Boiânia, capital de Goiás, é uma das 15 cidades do estado por onde a tocha olímpica vai passar. A população já está entrando no clima das Olimpíadas e a expectativa é que lugares como esse, aqui onde eu estou, o Parque Vaca Brava, fiquem cada vez mais cheios de gente praticando esportes. Pela passagem da tocha olímpica em Boiânia, é bom que é um evento social, né, da área desportiva, é bom reunir atletas, o pessoal vai ter noção de quais são os esportes olímpicos, isso é muito bom para a cidade. Nos parques, nas quadras, nas salas de ginástica, não falta lugar para quem quer fazer atividade física em Goiânia. O Centro Esportivo e Lazer, no bairro Jardim Guanabara, oferece 17 modalidades gratuitas para todas as idades. As instalações foram construídas numa parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal e entregues no ano passado. A expectativa é que até o meio desse ano, o centro atenda cerca de mil alunos e, quem sabe, formem futuros atletas olímpicos. Nós temos uns aqui que são estrela, parece que nasceu com esporte no peito, no sangue, tem talento de sobra, com certeza aí tem pouca idade e no futuro possa estar fazendo aí uma grande, tendo um grande destaque no cenário nacional e internacional. Jonathan é uma das promessas no Karatê, que pode se tornar uma modalidade olímpica a partir das Olimpíadas de 2020 no Japão. O jovem de 20 anos participa de competições e recebe o Bolsa Atleta, um auxílio do Ministério do Esporte para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos. Os 500 reais por mês ajudam a alimentar o sonho olímpico. Ajuda a estar comprando equipamentos, estar participando de competições, que acaba sendo caro, que tem que ter um bom dinheiro para fazer as viagens. Mas enquanto a hora deles não chega, os jovens atletas vão dando um jeito de entrar no clima olímpico. A turma do centro esportivo já está preparada para a passagem da tocha. Aqui nós estamos marcando caravanas com todas as modalidades, todo mundo uniformizado com seus respectivos uniformes para estar indo lá acompanhar a tocha, fazer barulho. É como se diz, torcer aqui para as Olimpíadas der tudo certo e o Brasil seja bem colocado. O Mato Grosso é o penúltimo estado do Centro-Oeste a receber a tocha olímpica. E aqui, uma parte do trajeto é diferente, pelos ares. De helicóptero, a tocha vai sobrevoar o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O passeio ainda inclui um pouso no Morro de São Jerônimo, ponto mais alto do parque. E o percurso no estado ainda conta com outros pontos conhecidos pelas belezas naturais. No Mato Grosso, a tocha olímpica vai andar de carro, de helicóptero, a cavalo. E não são só os meios de transporte que variam, não. Eu estou aqui a mais ou menos 130 quilômetros de Cuiabá e a tocha também vai passar por essa trilha suspensa. Sabe onde? No meio do Pantanal. Na Transpantaneira, a tocha vai amanhecer o dia num mirante maravilhoso que nós temos no meio do Pantanal, numa das fazendas de turismo do Pantanal. Depois ela seguirá pela Transpantaneira, carregada pelos cavaleiros da cavalhada, que são os mouros e os cristãos. Eles vão se unir, nessa única vez, para carregar a tocha olímpica, que é realmente o símbolo da união. O esporte realmente une os povos, une os inimigos. O trajeto ao longo da Transpantaneira, uma das estradas mais conhecidas do estado, é repleto de paisagens. A vegetação alagada, os animais pantaneiros. Vez ou outra, flagramos o passeio dos principais moradores da região. Um cenário de encher os olhos. E na capital Cuiabá, já tem gente se preparando para carregar a tocha olímpica. Mais do que isso, para participar das Olimpíadas. O judoca cuiabano Davi Moura luta, literalmente, para representar o Brasil nos Jogos. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas, lançado pelo governo federal para impulsionar os resultados do país nos Jogos Olímpicos. O auxílio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte para que os atletas com reais chances de medalha nas Olimpíadas de 2016 possam se dedicar aos treinamentos. É imprescindível, assim, porque eu vejo isso como uma oportunidade de investir na minha carreira. Possibilita comprar materiais e fazer coisas que vão me ajudar a conquistar a minha medalha na Olimpíada nesse ano. Carregar a tocha olímpica na cidade natal já está dando um gostinho de Olimpíadas. E eu me sinto muito honrado de fazer parte desse processo, de estar vivendo esse momento e de ter a honra de carregar a tocha aqui na minha cidade, aqui no meu estado. Acho que isso vai ser maravilhoso. Já consigo imaginar que vai ser uma sensação incrível, né? Uma coisa que talvez até me motive ainda mais a estar na Olimpíada brigando pelo que eu quero. E aí